Aí você pode falar, Rodrigo, como é que eu vou saber se é atelectasia, pneumonia ou tumor? É difícil, é difícil. Como é que a gente vai tentar melhorar esse entendimento? Vamos fazer uma coisa aqui. Me diz aí um critério maior de atelectasia. O critério maior de atelectasia é o quê? Desvio das fissuras pulmonares. Ah, Rodrigo, como é que eu vou saber se tem desvio da fissura ou se não tem? Olha aqui. Deixa eu colocar... Vou fazer uma coisa aqui para ajudar. Ah, não vou conseguir fazer isso. O que eu estou querendo te mostrar aqui? Aqui a gente está do lado direito, tá? Sem nada, como é que eu saberia que eu estou do lado direito? Fissura oblíqua. Fissura horizontal. Tá vendo a linha aqui, branquinha? Do lado esquerdo, eu só tenho fissura oblíqua. Mas lembra do perfil do raio-x que você traça uma linha e nessa angulação vai lá do seio... Cardiofrênico até o nível de D4, aproximadamente. Esse é o trajeto aproximado da fissura. E as fissuras, quando você olha na radiografia, elas ficam praticamente superpostas. Ou sobrepostas. Sobrepostas. Olha quando você olha para cá. Cadê a fissura? Não tem. Você não está vendo a fissura. Está vendo? Agora você quer ser casca grossa e vai desenhar a fissura. Por quê? Porque você sabe que a fissura fica aqui. Então a fissura tinha que estar aqui. Cadê a fissura? Não está aqui. Se ela não está aqui e tem uma linha aqui muito bem definida, o que aconteceu com essa fissura? Ela foi tracionada. Se ela foi tracionada, você perdeu o volume. Então você está falando de atelectasia. Perfeito, né? Mas nem tudo é tão fácil assim. Então você está olhando aqui para a fissura oblíqua desviada. Quando você olha para a fissura oblíqua desviada, você podia me falar, Rodrigo, então eu tenho um tumor central invadindo o brônquio com atelectasia pós-obstrutiva. Massa. É isso aí. O diagnóstico que você tem que pensar é esse. E aí, seguir com o raciocínio. Próxima etapa é o quê? Uma biópsia endobrônquica. Mas antes de chegar nessa biópsia endobrônquica, o que a gente vai fazer? Tem alguma coisa para você olhar aqui para tentar te ajudar a separar se é atelectasia, tudo é atelectasia, ou se tudo é tumor, ou se há pneumonia aqui? É difícil. O que você pode usar para te ajudar? Primeiro, janela. e ver, força as diferenças de densidade. Se você forçar a barra, forçar a barra, você fica com a impressão de que nessa região aqui é um pouco mais denso do que aqui fora. Essa é uma impressão que você fica, que aqui é mais escuro do que aqui. Dá para garantir? Não dá para garantir pela tomografia. Tem um estudo que eu fui atrás hoje, não lembrava quando eu tinha lido isso, ou ouvido. Eles tentaram fazer uma diferença prática, e eu gosto muito desses achados práticos, medindo densidade. Eles queriam separar pneumonia de atelectasia na tomo com contraste. E aí o que eles faziam? Eles vinham e mediam a densidade em dois lugares. Aqui, olha aqui como é, aqui está mais branco do que aqui. Olha, olha essa região, esse triângulo aqui, e essa lesão grande aqui. Olha essa região, a densidade média é de 110. E a densidade média daqui é 52. O que é esse estudo? E aí eu estou falando de um estudo pequeno, estudo com cento e poucos pacientes. Esse estudo chegou à conclusão que se você me disse, a atelectasia geralmente é mais homogênea e mais densa. Ela realça mais do que a pneumonia. Então, se você encontrasse valores maiores do que 85, você tinha uma sensibilidade, de uma especificidade em torno de 90%, não sei se eu ia errar, 10% das vezes, para dizer que esse cantinho aqui, mais branco, é atelectasia. E que essa lesão não é atelectasia. Aí você vai falar, Rodrigo, mas uma atelectasiazinha, michuruca dessa aqui, ia causar o desvio do mediastino para esse lado? Não. Isso leva a gente para o segundo raciocínio embutido nesse negócio, nesse caso, que parecia fácil, né? Bate o olho e fala, tem um tumor aí. Tem, mas e aí? Tem que escrever, tem que dizer onde está, tem que dizer as relações, tem que ver se tem mais coisa. Viu como que fica difícil? O que que garante que uma vez que o tumor entrou no brônquio, ocluiu o brônquio, ele não cresceu por dentro desse brônquio e infiltrou todo esse pulmão atelectasiado? Você não tem como garantir isso. Então o pulmão pode ter atelectasiado e ter sido infiltrado depois. Então essa é uma dúvida que a gente tem do exame. A forma de interpretar é o quê? Tem uma lesão central de limites indefinidos, que causa obstrução dos brônquios, do brônquio principal e oclusão do brônquio do lobo inferior, com provável atelectasia pós-obstrutiva distal, apresentando sinais de quê? Essa lesão ela se insinua para onde? Para o mediastino. Tchau. 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 Tchau.